Beleza galera, estamos aqui no Bad Wars 3 contra 3 contra 3 contra 3 contra 3 com o JV e a Monkase. Olá gente. E aí galera, aqui é a Monkase. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Tranquilo. Bom, tudo bem. Eu vou fazer um pro outro lado esquerdo aqui. Mas já? Ok. Mara! Posso pôr? Olha aqui pra você aqui. Não precisava mais, mas tudo bem, né? Não. Olha, eu tô aqui. Eu tô com um bloco aqui também. Quanto bloco ele falta aí, JV? Mano, eu tô muito triste, mano. Ele me ignorou, mas tudo bem. Olha aí, o que foi? Não, não falta bloco aqui não. Olha ali aparecendo chato, ele morreu sozinho, morreu sozinho. Morreu sozinho? Morre junto com o JV, com ele. É muito triste, galera. A galera tá caindo sozinha mesmo. Morreu sozinho. O que tá acontecendo? É de caso, morreu sozinho. Triste, eu não morri, eu não morri. Já tá vendo? Não, tipo... Já tô no meio, já tá vendo. Que? Já tô no meio aqui. E esse cara do azul aqui, ele? Tadueira. Tem gente do azul aqui mesmo! Como que tem? Matei. Matou, matou. E eu tô pegando... É engraçado, né, Carlinhos? É, na ponte que a gente criou, o azul tá indo aí, JV. Mun, protege em favor. Mun, mun, que armadura é essa? A minha. Meu Deus do céu. Ixi, meu Deus do céu. Muno, cara quebrando, cara quebrando. Que que é isso, meu Deus? Não deixa quebrar, não deixa quebrar. Eu tô... Que que é isso? Quatro esmeraldas, eu vou fazer ferramenta. E vou lá, fica obrigado. Quanto equipamento de diamante? Seis. Seis. Preparar que vai vir mais daqui a pouco. Ué, eles tão vindo sedento. Tão bravos, estão bravos. Peraí que... Eu tô indo lá agora. Pra mostrar que não é assim. Ai, travou tudo, o que aconteceu? Não! Ai, mano, meu Minecraft travou bem na hora que o cara chegou em mim, cara. O cara tá indo, o cara tá indo, o cara tá indo aí, meu. Eu tava com... Eu ia pegar o sexto... A sexta esmeralda, meu Minecraft sempre me travou, cara. Momo, na base. Tô vendo? Meu, 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 meu. Tem outro ali também. Nossa, eu tô muito triste, cara. Perdeu quantos esmeraldas ali? Cinco, eu ia pegar o sexto. Boa, ele aqui. E agora, hein? Que? Ah, o cara vai morrer aí também. Ó, entrou outro aqui. Ó, outro aqui. Já foi, já foi, já foi. Morreu sozinho? É famoso. Morreu sozinho. Eu irritei ele aqui, mas... Eu não sei o que tá acontecendo. Tá dando umas travadas no meu Minecraft aqui, mas tudo bem. Tá indo. Só que é isso, né? Sei. Lag? Não. Falta de amor. Olha aí. Faz um... Olha isso! Ataquei o cara... O cara foi pra trás de mim. Ataquei o cara de costas, sei lá. Bom, eu vou ficar atacando com espada de madeira aqui mesmo, viu? Também. Eu quero pegar diamante. Já volto. Ai, ok. Ih, rapaz. Os caras do azul vacilaram. Vacilou, vacilou, né? Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô ficando muito triste, gente. Ai, tá lagado pra mim também. Meu Deus, vou me achar. Tá lagado pra você também? Não sei. Parece que os caras do teleporto. Às vezes eu vou e volto também. Os caras aparecem. O meu é uma travada, mano. O meu é uma travada. O que foi? Onde, 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 onde? É, na direita eu fiz uma ponte ali. Por que você fez pra direita? Tem a mazul amarela do lado lá. Eu queria pegar o diamante. Eu queria pegar o diamante. Meu Deus, tá ligado? Eu fiz a mazul amarela atacando a gente agora. Que nada. A gente tem dois guerreiros fortes e musculosos. Eu não tô de boa. Ah, mano. O cara me deu um... Não, não. Eu tô muito triste com esse jogo. Eu já estou ficando muito chateado. Eu não vou nem ficar comprando nada, JV. Tem um aqui. Tem um azul aqui. Vou deixar pra você ficar com o casco. Eric, tem um azul aqui. Ele subiu. Ele subiu. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Mas se ele... Ih, ele vai continuar subindo. Eu vou... Destruir uma cama do azul. Agora mata ele. Agora pega a bala de fogo aí. Taca nele. Vai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, aqui não tem ouro. Ferrou. Ele vai tacar TNT. Vai tacar TNT? Ele não tem TNT. Fica de olho. Fica de olho. Não tem. Pulou em cima da base, gente. Amada ilacionada. Eric. Ele fez só pra ativar só e foi embora? Fazer uma pergunta aqui. Onde ele tá? Não. Tem pergunta. Subiu. Acamo. Opa. Desceu. Não, tá de boa. Tá de boa. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Ele sabe que morrerá. Agora vocês podem tacar o amarelo que eu já fiz a ponte. Oba! Olha se não é eficiência da Moon Case, hein. Gostou? Gostou? Muito não, mas não tô aqui. Gostou se eu não pensei. Ó, JV. Tô com um bloco, uma espada de madeira e uma bola de fogo. Quem? O que não vai ser? Quem? Eu tô. Eu não tô. Sabia, mano. Eu até demorei pra responder porque eu tava esperando que viesse uma delas. Vamos lá, Amara. Vamos lá, Amara. É o quê? Vamos lá, ataca, ataca, ataca. Vem comigo, vem comigo. Vem, vem. Não, vem junto. Tá travando aqui, Amara. Meu Deus, eu tô com bola de fogo aqui, Amara. Nossa senhora. Vamos ao diamante, que eu não quero perder. Vem aqui na base! Então, né? Vem na base. Vem na base, galera. Eu usei aqui porque eu tô sem nada aqui. Ele tá ali em cima, ele tá ali em cima. Tô vendo. Pula na cama, quebrando, 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 quebrando. Aí, vem, vem. Eu vi, eu vi. Sai, vai, passa. Matei o cara aqui. Ela falou um... Você viu? Parecia um poder, uma magia. Vai, pastários! Matei! Que isso? Meu Deus! Gente, eu travei num bloco que não existia. Quem? Ah, não vou falar nada, não. O João tá bravo. O João tá no vivo. Eu tô entagando aqui. Eu quero saber quem foi, mano. Ninguém quer me falar quem é. Eu fico perguntando. Vou fazer aqui as coisas. Aqui, ó. Alguém tem armadura aí? Eu não tenho. Era pra eu ter, mas daí não deu certo. Tudo bem. Eu tenho no baú ali. Tem bastante ouro. Por que você não faz? Tem agora, né? Quer alguém? Fui lá pegar ouro. Cabei de fazer. Alguém economizou, né? Cabei de fazer aqui, ó. Vamos, simbora, simbora. Tô indo no amarelo lá. Vamos atacar. Ai, cara invisível! Ai, ai, ai! Boa! Nossa! Diamante ele, hein? É que me ajudou. Matei, 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 matei. Meio coração, meio... Meio coração? Rapaz, brabo. Tô indo no amarelo. Mano, eu descobri o cara porque eu vi o passo dele, mano. Sério? Eu imaginei que fosse por causa do... Tem caravim, tem mais caravim. Peraí que... Ah lá, travou de novo! Não! Não se travou. Eu tô no amarelo, eu tô no amarelo. Alguém tá no amarelo comigo? Tem que ser amarelo. Eu tô atrás dele, João. Que isso? João, olha pra mim. Mano, quem é que tacou uma bola de fogo em mim, cara? Boa... É... Tapa aí, João. Rapidinho. Nada, viu? Bom, agora... Eu vou continuar atacando lá, mano. Aqui. João, tem um aqui. Calma aí, estou... Estou atento, estou atento. Não matei, não matei, mas ele tá com pouca vida. Não matei, mas ele tá com pouca vida. Não matou? Tá. Não matei. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Bom, eu tô indo no amarelo lá, gente. Você tem a flecha dele. Vou tentar ir no amarelo de novo, né? Tipo... Dois de vida. Nada, tá pegando e travando o jogo. E o beijo, não para de vir pra cá, velho. Zero de vida, amor. Ele correu. 0.6 de vida, ele tá com o meu coração de flechada que eu dei nele. Imagina se eu fosse atrás dele agora. Ah, é... Mano, ele começou a tomar flechada, ele começou a desviar. Não começou a... Que isso? Que coisa que eles fizeram na base deles. Eles colocaram um caro de vidro. Eu vou ter que comprar leite, gente. Quente. Vamos, o que é isso? Subindo aqui. Leite quente. Leite quente. Vamos, vamos... Ah, eles vão na minha frente. Aqui. Tá. É mal saber eles que a gente contratou o Legolas pra cuidar dessa base. Vamos, dois caras aqui na base. Ai! Meu Deus. O que que é que tá... Peraí, estou indo. Tá pegando na hora que ele ia quebrar! Sério? Meu Deus, sério! Nossa senhora, tem mais um, acho que tem mais um. Não, os dois morreram. Na hora que ele veio, a cama tava disposta, eu peguei bloco e botei. Amara, Amara invocando o seu... Sua parte ninja, né? Eu tapei na mão. Seu lado ninja. Nem aquela cor, né? Nem aquela cantora, né? Qual? Madragavilha. Eu não gostei do... Da conotação, né? Não, e no detalhe, foi nada a ver, tá ligado? Como assim? Nada a ver. Bom, eles devem ter colocado a armadilha de novo. Agora eu comprei leite aqui. Boa, Eric. Então eu acho que eu não vou ser afetado pela armadilha deles. O verde tá indo tacar, vou aproveitar e tacar. O verde indo. Ó... A galera tá de olho no verde. Tá com os caras no meu namorado de vir aqui. Viram que tem um Legolas aqui, né? Galera... Não, travou de novo! Parou. Peraí. Quebrei. Opa! Quebrou. Matei um... Dois verdes. Matei dois verdes, dois verdes. O amarelo foi embora? Boa. Falta um amarelo, gente. O amarelo foi embora pra cada... O amarelo aqui, ó. Quem? Falta amarelo? Tá indo pra nossa base. Tô nas costas dele aqui. É, acabou o verde! Não, verde não. O amarelo tá indo pra nossa base, vamos preparar. Ah, eu tô nas costas dele aqui, ó. Ele dá a volta, ele dá a volta. Ele dá a volta. É, tô vendo. Ih, foi embora. Ok, só falta o verde agora. O verde no meio. E o verde tá brabíssimo. Vai você com a mão, proteja a base. Será que eles têm esmeralda aqui? Não tem esmeralda. Vou fazer isso aqui. Eles têm ferro? Ferro? Eu tô precisando de ferro, porque eu tô equipando... Eu tenho muito ferro, eu vou guardar os ferros. Me dá aqui. Eu tô aqui, é terceiro. Sério? Tô equipando nossa cama com o vivo. Que mana? Quilo ferro? Pra, 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 pra... Ó, o verde vindo, ó, o verde vindo. Que isso? É, porque ele também tá com equipamento de... Diamante. Devo dizer que na mesma hora que ele apareceu, eu abandonei o Eric. Sem olhar pra trás. Então, né? Então, então. Devo dizer isso. Eu quero pegar um pouco do ferro que eu tenho aqui. E agora, como é que a gente vai fazer, né? Porque agora complicou a situação. Por quê? Ah, porque os caras vão ficar atacando. Não, a gente tem que achar uma maneira de atacar também, enquanto a gente defende. Pra gente matar os três, a gente ataca. Mas daí os três podem aparecer ao mesmo tempo também. É, eu botei real pull na base. Boa. Tá, tem um verde na direita. Que é o de diamante, né? Eu vou deixar ele lá. Eu vou atacar pela esquerda, gente. Tá, fiquem... Na esquerda tá sem ponto. Eu quebrei. Tá, eu vou fazer aqui. Tem o cara na direita ali, irmão. Olha pra ele. 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 Tá vendo aquele cara no murinho ali? Tô vendo, tô vendo. Olha ele saindo ali. Abaio, fogo! Ih! Tá, eu tô avançando. Eu tô avançando. Consegui! Aqui, cara na base. Ai, ó. É. Esmeralda. Ele tá preso em algum bloco. Cara, tem mais cara vindo, irmão. O cara tá preso em algum bloco, João. O cara que tá do lado tá vindo, irmão. Ele tá dentro da base. Ele tá aqui, ó. Matou, matou, matou. Tem um cara quebrando, tem um cara quebrando. Eu matei um. Calma aí. Eu tô matando um. Não tá quebrando. Tá comigo. Tá atrás de mim. Matei! Calma! Boa! Tem outro, tem outro. Matei dois. Boa. Tudo bem. Olha aqui. É, já que sei, né. Eu dei um tempo pra você fazer alguma coisa. Não. Já que você não fez. Eu tava avançando, cara. Eu tava avançando. Tudo bem. Eu vou lá matar os caras. Já ia acabar o cachorro. O problema é que sabe qual é o problema? Todo mundo tá com equipamento de diamantes, cara. Não. Tá todo mundo com equipamento de diamantes. Mas sabe o que todo mundo não tem? Fala aí. Fala aí. Fala pra ele. O que? O Jotinha. Achei que ela ia falar. Ah, monkeys. No Bedwars ela me enatece. Enatece. Porque ele é conhecido como Deus, né? É. Vocês se conhecem. Não por mim, mas tudo bem. É. Tá, Jotinha, onde você tá? Tô indo pela esquerda. Continua o ponto mau aqui. Tá. Eles já me viram. Eu já lutava. Já te viram? Eu tô... Eu tô pelo meio. Nossa, tá todo mundo no meio, gente. Tô no meio. Alguém tem um diamante? Eu... Não. Vou pegar uma ali. Matei! Oh! Matei, eu caí. Tela... Tela nossa base. Tela nossa base. Ah, matei. Tô morrendo. Galera, vai matar! Galera, ele matou! Galera, ele tá na parte da frente da base. Tem uma parte verde. Mostra onde é que ele tá. Já tá vendo. Você voltou pra base. Ele matou o golem mesmo. Pronto, matei. Pega ele. Matou? Boa, Municraft. Eu vou tentar ficar escondido aqui, gente. Eu tô com ideia. Eu tô... Eu tô... Eu tô com uma ideia aqui também. Não, eu tô com ideia muito melhor que essa tua ideia. Ai, eu caí num voo onde? Meu Deus. Você vê os dois falando de ideia, eu caí num voo onde. Pera aí, ó. Tem um passando. Mão com você, pra trás da base aí. Será que vai dar certo isso aqui, gente? Será que vai dar certo isso aqui? Os caras tão avançando pela direita aí, hein? Não, eu tô sozinha na base. Nem, nem, nem falando. Tô na esquerda. Bola de fogo, bola de fogo. Eu não tenho bola de fogo, não tenho coisa. Comprou, comprou. Tem muito ferro na base. Não tem ferro, não tem ferro não. Não tem não, tem não. Gente, eu acho que eu vou quebrar. Eu acho que eu vou quebrar. Acho que eles vão quebrar a nossa. Vai ser de um pra um. João, volta pra base. Eu tô no meio caminho já. Tô com ele. João, volta, eles não tão aqui ainda. Quebrei! João, volta agora! Quebrei! Agora! Eu vou me matar aqui pra voltar pra aí. Rápido, rápido. Eles tão em cima. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Despawn, despawn. Onde eles estão? Tem um aqui em cima na esquerda e outro na direita. Ó, em cima aí, gente. Em cima. Tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. Eles quebraram. Não. Ai, não consegui matar o cara. Gente, tem um com um de HP aí. Matei um. Vai, Mara, vai. Vai, eu acredito em você, Mara. Cadê o João? Cadê o ele? Cadê o João? Cadê o João? João, eu não tava no meio. Quintei, quintei, quintei. JTB, onde você tá? Onde você tá indo? Onde você tá indo? O cara tava com dois de vida, eu matei um, o outro ficou com dois. Não, o outro, tipo, você matou... Eu matei aquele e o outro ficou com dois. Então, exato, mano. Ai, João, se você estivesse comigo. Galera. Timo unido, perda. Timo unido, na hora do... Vamos ver, ele não tá unido, né? Cadê, mano? Na hora da união, na hora da união, ele não tava na união. Como é que pode? JTB, tem um no meio aí, JTB. Caramba, meu Minecraft tá travando. Meu Deus! JTB. Nossa, o JTB... Sai de fogo em mim. JTB. O pior é que eu falei meia hora antes pra ele, assim, ó. Vem, João, volta pra base. Meia hora. Não acredito. Oh, eu não acredito nisso. Oh, não acredito nisso, mano. JTB, por que? JTB. Galera, alô? Na hora da união, velho. Eles não precisam da união, velho. Nossa, mano. Eu fiz o ataque nos caras, mano. Eu fiz o H neles. Então, tipo, eu fiquei no meio, eu me escondi com a minha lã, e os caras tudo passou. Daí eu só passei no meio lá e quebrei. Daí eu falei, vou me matar pra voltar pra base e ajudar os dois, né? Só ajudei a Mara. É verdade. Eu ainda matei aquele que você coisou e o outro ficou com um quadro de vida. Sim. Eu só não consegui matar. Eu tava com uma espada de madeira. Eu também tô com a de madeira também. Não acredito. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal. O canal do JV e da Monquês tá aqui na descrição. O JV entregou. Mas é isso, né, galera? Acontece. Em uns dias ele é herói. Vamos ver se a Mara vai enaltecer tanto ele agora. É isso aí, galera. Obrigado, galera. Beijo pra vocês na próxima. Valeu, um abraço, Eric. Falou.